Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar, já que hoje é domingo, sobre cultura. Vou recomendar cinco livros sobre política, para você entender a política do Brasil e a política do mundo. Vamos começar pelo livro 1984, de George Orwell. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu gostei, ativasse as notificações do sino para receber um vídeo, uma informação, toda vez que eu publicar um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá, começando pelo George Orwell, 1984. Esse livro, ele foi escrito, começou em 1948, terminou e foi publicado em 1949. É um livro que fala sobre totalitarismo, sobre o indivíduo oprimido pelo Estado. É como um Estado nazista, onde as pessoas não têm liberdade. E o grande lance do livro 1984 é o Big Brother, o grande irmão que acompanha as pessoas para onde elas vão. É o Ministério da Verdade, que subverte os fatos para atender os interesses do governo. Colocando o interesse do indivíduo, ele não existe praticamente como indivíduo, ele só existe como coletividade. E no momento que ele tenta se desvencilhar dessa influência e dessa força, ele passa a ser perseguido, ele passa a ser hostilizado e eliminado do sistema. Portanto, 1984 é um dos principais livros sobre política do mundo, para entender o totalitarismo e a maneira como muitos governantes querem proceder, quando tentam, de toda maneira, dominar o cidadão acima daquilo que é direito do governo, porque existe o direito do governo e existe o direito do cidadão. E o direito do cidadão, ele há de prevalecer sobre o interesse de qualquer sistema totalitário. O personagem central, ele tenta fazer parte de uma revolução, mas termina sendo apanhado em flagrante e mergulha dentro do sistema, é engolido pelo sistema. Outro livro que eu gostaria de falar é um livro aqui do Brasil, chama-se Os Sertões, Euclides da Cunha. Esse livro foi escrito no final do século XIX, começo do século XX, e fala sobre uma viagem que foi feita pelo Euclides da Cunha, na época ele era engenheiro do exército brasileiro, e viajava pelo Brasil inteiro para estabelecer limites, estabelecer a questão demográfica, geográfica dos estados ou províncias. Mas o fato é que ele foi ao sertão da Bahia e ali conheceu a história de Antônio Conselheiro e seus fanáticos, e passou a escrever um diário sobre o assunto, no período em que esteve naquele lugar, no Arraial de Canudos e tudo, e aí posteriormente ele transformou isso aí num livro Os Sertões, que mostra a resistência do cidadão nordestino, do sertanejo de fé, irmão camarada aqui da região nordeste, contra o regime republicano. Eles não aceitavam o fim do império. A monarquia era como se fosse para eles a própria representação divina na terra, e aquilo era colocado pelo Antônio Conselheiro como se fosse a representação divina. Então a revolução pregada por Conselheiro era contra a instituição do sistema republicano. Outro livro que eu gostaria de falar é um livro bem mais novo, foi escrito pelo jornalista Guilherme Fiúza, chama-se O Império do Oprimido. É um livro, um romance sobre política atual do Brasil e que trata sobre as ONGs, o papel das ONGs na vida da população, de como elas se utilizam do dinheiro do governo para supostamente ajudar pessoas pobres, porque a grande maioria delas, sobremaneira essas que se utilizam de dinheiro público, elas terminam enriquecendo os seus coordenadores, ao invés de realmente ajudar a população, que é o que deveria ser. Elas se propõem a isso e terminam não fazendo isso. O quarto livro aqui da nossa série é A Breve História de Sete Assassinatos, escrito por um escritor chamado Marlon James. Ele fala sobre a tentativa de assassinato contra um dos grandes ícones da música libertária da Jamaica, que era o Bob Marley. O reggae é uma música libertária por excelência, e em um determinado momento houve uma tentativa de assassinato contra esse cantor. Esse livro é um livro que ganhou vários prêmios internacionais, o livro A Breve História de Sete Assassinatos. É um livro longo demais, tem quase 800 páginas, mas é um livro extremamente instigante. Cada página que você lê, você tem vontade de seguir adiante, você tem vontade de chegar adiante. E termina que esses sete elementos que tentaram assassinar o Bob Marley, ele conta a história de cada um deles e como eles se envolveram na criminalidade, e conta também o destino de cada um deles. É um grande livro, como ele também insere dentro do contexto a importância da música, a importância do reggae, como se originou tudo isso. E tem um livro ficcional, que é mais interessante, porque instiga ainda mais. E o quinto livro, eu gostaria de citar aqui um livro que eu considero importantíssimo para a formação das pessoas aqui no Brasil, que é Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Memórias do Cárcere é um livro que ele conta o período em que esteve preso pelo Estado Novo. Graciliano Ramos era um educador, foi prefeito de Palmeira dos Índios, que é sua terra, lá no sertão brabo de Alagoas. E, posteriormente, como educador, ele se intrigou com muitos elementos do Estado Novo, sobre a maneira daqueles supervisores da educação. Embora ele fosse muito correto no seu mistério, muito correto como educador, mas ele terminou entrando de frente, batendo de frente contra o esquema do Getúlio Vargas e passou vários anos preso, sofreu torturas inúmeras e saiu de lá cada vez mais convicto de quão importante é a liberdade na vida das pessoas. É um livro que tem dois volumes, acho que tem mais de mil páginas juntando os dois volumes, mas é um livro importante para que você leia e compreenda a política brasileira sobre a maneira, a origem de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, porque o Estado Novo, sem nenhuma dúvida, é um dos fatores originários das oligarquias regionais nos Estados, desse modelo que se chama centrão na política brasileira. Tudo vem dali, tudo se formou ali no período do Estado Novo. Então, são livros importantes. Recapitulando, 1984, do George Orwell, Os Sectões do Euclides da Cunha, O Império do Oprimido, do Guilherme Fiusa, Breve História de Sete Assassinatos, do Marlon James, e Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Então, são esses os livros que nós recomendamos nesse domingo, que é dia de cultura e é dia, principalmente, da gente colocar em dia a nossa leitura. Grande abraço. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Muito obrigado. Valeu.